Vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo o resto do lego Da sua fone tá aqui só raiar Quero ver tu remexendo o resto do lego Da sua fone tá aqui só raiar Quero ver tu remexendo o resto do lego Da sua fone tá aqui só raiar Quero ver tu remexendo o resto do lego Tanta porra que é só rai